Faremos agora uma pequena pausa, apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia, uma nova vida. Logo estaremos juntos novamente. Atenção para a nossa programação desta terça-feira, dia 3 de dezembro de 1991. Seis e meia, Telecurso, Segundo Grau. Sete horas, Bom Dia, Brasil. Sete e meia, Bom Dia, São Paulo. Oito horas, Show da Xuxa. Vinte para uma, Jornal Regional, Primeira Edição. Uma hora, Globo Esporte. Uma e dez, São Paulo já. Uma e meia, Vale a Pena, Ver de Novo, Cambalacho. Vinte para as três, Sessão da Tarte, com o filme, Benji, O Perseguido. Quinze para cinco, Escolinha do Professor Raimundo. Cinco e quinze, Roque Santeiro. Seis horas, Felicidade. Dez para sete, Vamp. Quinze para oito, Jornal Regional, Segunda Edição. Oito e cinco, Jornal Nacional. Vinte para as nove, O Dono do Mundo. Nove e meia, Terça Nobre. The Flash. Dez e meia, Festival Primavera. Apresentando o filme, Eu Sou a Lei. Meia noite e meia, Jornal da Globo. Uma hora, Campeões de Bilheteria, com o filme, Duna. EPTV, Campinas. E aí E aí Tchau, tchau.